Ei, gente, começa, família! DJ, aham! Ei, ei! 45 segundos! Passa o respeito, Batalha do Tanque! Sou Caxias, Beira-Mar! Headzumper! Come on, come on! Headzumper! 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 No pique do hip-hop aí! MC Zachi! Tu perdi a linha! Com a vaga do samuré, tu nunca botou a espada em uma bainha! Aí, meu mano, eu faço rap extravasa! É desse jeito, mano, é tipo a NASA! Aí, meu mano, eu faço o meu arremate! É tipo o NASA, o amigo ET, ele veio do Planeta Marte! Aí, meu mano, meu rap é underground! Eu faço rap na favela, tu faz rap com os teus amigos, que é lá no teu playground! Pega essa vida, tu usa crack! Tu curte o Lousa Antônio, eu curto o West e o Kuboak! Aí, meu mano, eu curto o Nelson Mandela! E sabe que você nunca representa a favela! Eu tô aqui na Batalha do Tanque! Eu saio aqui com a mão limpa! E você vai sair com sangue! Aí, meu mano, você é da falha! Você não é MC, vem de peda-quilo, não representa na Batalha! Aí, moleque, sou de Duque de Caxias! Eu faço rap disclos nas minhas poesias! Tira a desirresposta, 45 segundos, MC! Sote! DJ! Ahá! Vem, Jero! Vem, Jero! Vem! Um, 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 um! Termina! Aí! Aí, aí, falou de espada na bainha, mas você é escroto Do jeito que você é viado, você deve gostar de espada no brioco Tu tá ligado, mano, que eu chego e vou gastar Você acha que é bom, mas você não vai argumentar Menor você falou várias besteiras, eu sou simples Eu posso ser feio, mas tu brinca de ser tilt Caralho, meu parceiro, tu é feito, mas Eu acho que você pode até ser sobrinho de satanás Porque você é um palestrinho, você é um piado assumido Você tá ligado, mano, aqui tu tá perdido Menor você tá ligado, eu vou chegando te gastando Eu mando até um break Tá ligado, meu mano, tua camisa branca porque tu pintou de liquidate Eu vou gastar, escuta o que eu te falo no banho E você sabe que eu chego e isso é batalha de zank Se tu fosse o pokémon, ia ser o rubassauro E agarrando meu se poste pra pica de donossauro Mais 45 segundos, MC, zate Caralho, meu mano, eu vou chegar como é que é Mostra seu telinho pra rapaziada, essa porra não é a arca de Lué Caralho, meu mano, eu chego e eu sou eficaz Cabem quantos animais? Eu vou falar, aqui um sacaninho, os animais grandão Seu dedão, seu mindinho, seu dedo no meio, cê sabe que eu chego no monte Cê sabe, moleque, agora eu vou chegar, represento no rec, tão pisando no fio Cê sabe, meu mano, que eu chego, já faço freestyle Eu vou rimando agora até o embralho Porque se liga, meu mano, você ajoelha no milho E eu ia cortar meu pau fora se tu fosse meu filho Porque tem vindo, caralho, mete o pé Eu chego aqui, como é que é Cê sabe que eu te bato o meu nome, agora você vai voltar de ré Meu nome, tu tá ligado, cheguei na ditadura É no sapatinho que tu namora com o Ventura Direito de resposta, 45 segundos, MC, Zate Que golpe é a ditadura, hein? DJ Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu pisei no fio, eu faço rap improvisado Com esse fio aqui eu vou te matar enforcado Aí, moleque, tu é esquisito Tu falou que eu sou feio, mas tu abriu e me achou bonito Aí, meu mano, eu faço meu papel Se foi aula fosse brímeo, tu ganhou um prêmio Nobel Aí, moleque, na rima eu te esculacho Eu te dou um bico, você para lá em Gramacho Tu falou de espriga Porra da bexiga, ai meu mano, deixa eu bater porcado com uma espiga De milho mano, ai tu perde a linha O milho cai no chinho e vai se escair essa galinha Ai meu mano, é underground Sabe que na Rio aqui eu faço não ser fraude Ai meu mano, no rap eu te acabo Você é buva solo porque tá com fogo no rabo Porque você é o arrombado Não mano, na batalha aqui você é o marmeado Ô mano, eu faço rap improvisado Se fosse batalha boa você não seria selecionado Eminente, Zat, Zat, Eminente Já em fim, já ficou nervoso, entrou pra frente, com a loucura Tá ligado, sai daí porra Calma Então, família, quem nesse round preferiu a Remy do Freestyle, meu mano, Zat Porra do que gostou da Remy do Freestyle do MC, Eminente Cês tão tristes aqui, homens Deve ser melhor isso aqui na batalha do Punk, não, eles não ouviram direito Barulho, quem gostou da Remy do Freestyle do MC, Eminente MC, Zat, MC, Eminente, para a próxima família